Fala galera do YouTube Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, baixei demais Sejam bem-vindos aqui ao canal Clayton Filza TV Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Você que caiu de paraquedas aqui Seja bem-vindo, aproveita, se inscreva no canal Porque eu sei que você já se inscreveu em canal muito pior do que esse, viu? Muito pior Vamos lá, let's go, let's go, let's go, sem perco de tempo Gente, é o seguinte Eu acho tão interessante a imprensa brasileira A mídia brasileira tradicional no geral Que ela é tão rápida, mas tão rápida Mas rápida que nem um caramujo Rápida que nem uma tartaruga Por que eu estou falando isso? Todo mundo sabe, né? Quem acompanha aqui os canais do YouTube Em que foi repercutido aí a questão do sucesso Envolver da cantora Anitta, né? Inclusive o canal ComTV Cantou a pedra primeiro do que todo mundo Com relação aí ao suposto engajamento fake Inclusive no domingo eu fiz uma live Reagindo e comentando alguns pontos De que essa jogada aí de engajamento fake Não é de agora Já é, ó De tempos em tempos E daí então A UOL E também o olhar digital Naquela velocidade monstruosa Mas Trouxe também alguns pontos interessantes Também não é só críticas Mas também alguns méritos, né? Confirmando a cantada de pedra Que o Contente deu Juntamente com o Scott Low E um youtuber português Que não tem no documentário Vou deixar o link pra você Assistir aí na íntegra Essa matéria do Olhar digital Mostra aqui Que foram encontrados Mais de 100 playlists No Spotify Aqui nós estamos falando de Spotify Intituladas com os nomes como Envolver Hashtag 1 Stream envolver Envolver Stream party E envolver 20 vezes Todas com as instruções De como ajudar a música A ganhar Engajamento Com o algoritmo Do Spotify Quem organizou isso? A equipe da cantora Olha só Em 14 de março A equipe da cantora Mostrou como os fãs Deveriam fazer Para aumentar O engajamento Da música Retuitando a postagem De um internauta O perfil de Anitta Diz que para aumentar A popularidade da cantora Era preciso montar Playlists Com sua música E lembrar de usar Contas diferentes Contas diferentes Igual a Conta fake Era preciso montar Playlists Com sua música E lembrar de usar Contas diferentes Isso aqui eu li E lembrar de trocar De conta A orientação Também era para Não deixar a música No modo de repetição Automática Pois contaria apenas Como uma reprodução Interessante Contente Contente Um adendo Para a parte 2 Olha só Que interessante Gente Aí todo mundo sabe Que a música Foi trilha sonora Do desafio El Passo De Anitta Que viralizou No TikTok Entre outros passos Dançar na posição Que todo mundo já sabe Qual é Mas o que chamou A atenção É isso Criar Playlists Contas Fake Para chegar ao top 1 Do Spotify De uma Plataforma De 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 reprodução E foi mostrado Aqui também Tanto aqui Como no Contente É claro Com base No vídeo Que o Contente fez De que Também o clipe Estava com as suas Suspeitas Suspeitas aí De engajamento fake A prova disso Que nós vimos aí São comentários Em Castelhano Espanhol Ou também No inglês aí A lá Google Tradutor Isso não fui eu Que inventei Tá lá E também As suas Suspeitas Em outros Clipes Através do Americano Scott Low O documentário Do Contente Tá bem interessante Com relação aí Ao Engajamento Fake Da Anitta E mostrando Por A mais B Para principalmente Fandoms revoltados De que a carreira Internacional Dela É igual A A pessoa rica No jogo Da vida Inexistente A verdade aí Seja dita Mas O negócio aí Ficou bem interessante Mas eu acho interessante Mesmo é o povo Só repercutir Aquilo que foi colocado No wall Aquilo que foi colocado Em outros Outros sites Sendo que Aqui no youtube A galera já cantou A pedra Há muito tempo Né E aí Cenas para os próximos capítulos Eu espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like E se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Clayton Filsa Mais uma vez aí Os méritos Desse documentário aí Para o ComTV Parabéns aí Pela Pesquisa Pela pesquisa E trouxe um material rico Quem quiser acompanhar A mídia tradicional Quer saber mais detalhes Se quiser o link Está à disposição Viu Deus e Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E Sobe o som Sobe o som Sobe o som Valeu galera Até a próxima E fui